Fala Jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. No vídeo de hoje nós estamos continuando aqui a nossa mega, hiper, super, mítica saga pelo Half-Life 2, cara. Half-Life 2. Tá bom, a tiazinha tá falando aqui pra nós. Eu insisto em dizer que é o Half-Life com V, mas é com F, cara. Não sei por que a minha língua, ela meio que se enrola quando é pra falar o F e o V. Não sei por que, não sei por que. Bom, nós estamos aqui, vocês podem ver aqui. Eu não sei se vocês estão pegando também, mas os móveis aqui da casa, alguns móveis estão aparecendo. Não empurra não, querida. Aqui é, tá doido, é? Os móveis estão aparecendo meio esbranquiçados. Eu acho que isso aqui também vai aparecer no vídeo, tá? Porque eu acho que é a placa de vídeo do meu computador, que com certeza deve ser a placa de vídeo, que é a placa de vídeo que cuida dos gráficos e tal, né? Mas é a placa de vídeo do meu computador que tá fazendo isso ficar desse jeito. Deixa os doiszinhos ali conversar. Enquanto eles vão conversando, os jurássicos ali, eles vão dizendo ali pra nós, um monte de coisa, tal de coisa. Aqui tem um negocinho pra nós aumentar aqui nossa armadura, mas não dá pra pegar ainda, só quando eles abrirem a porta ali pra nós. Aqui o tiozinho tá falando. Cara, eu queria avisar vocês também. Avisão não, né? Falar pra vocês que eu tomei vergonha na cara, galera. Era assim, tomei vergonha na cara. Comprei o headset, o tão esperado headset, até que enfim, consegui comprar esse headset. Agora o áudio é pra ficar um pouquinho melhor. Bem, a minha voz não ajuda muito, né? Mas é pro áudio ficar um pouquinho melhor, sem ruído. Aquele ruído do ambiente que tinha, porque antes, quando não tinha o headset, ó, o carinha chegou. Eu usava o próprio microfone do notebook, que eu tô gravando pelo notebook. Eu usava o próprio microfone do notebook e pegava todo o som ambiente. Então, quer dizer, cara, ficava um ruído imenso, imenso, imenso nos vídeos e agora é pra parar esse ruído. Depois digam aí nos comentários, jurássicos, como é que tá o volume do áudio do jogo, o áudio do vídeo. Eu fiz um teste antes aqui de começar a gravar. Ha! Agora vai começar. Agora vai... Olha ali que bichinho bonito! Nossa, que bicho é esse, cara? Opa! Sai daí, bichinho! Esse bichinho aqui, pessoal, não tem problema, porque ele tá sem os dentes, tá? O cara vai tentar matar ele ali, mas ele tá... Banguela tá sem os dentes, então ele não vai arrancar a cabeça aqui do doutor, nem em nenhuma das nossas cabeças. Então, ele é como se fosse um bichinho de estimação. Só que o doutor ainda tá meio que educando, ele é um moleque levado, esse bichinho aqui. E o que nós vamos encontrar aí pela rua aí não vai ser uns bichinhos muito bonitos. Não vai ser bacaninha. Desde já, eu já peço pra vocês aquele nosso queridíssimo joinha favorito pra ajudar na divulgação. Opa! Agora o bicho pega, jurássicos. Agora a gente vira super saiyadinho nível 5. Ha! Já estamos com a nossa armadura. E eu gostaria muito, quer dizer, não gostaria, gostaria de saber muito se eu estava até agora pelado ou se eu já tinha uma roupa. Eu acho que eu tava com aquela roupa azul, né? Provavelmente eu tava com aquela roupa azul do primeiro vídeo ali, onde aparecem os carinhas com a roupa azul. Quem me empurrou aqui? Eles vão conversar, tão ali notando a monitoração, o movimento. Mas nós queremos ação, jurássicos. Nós queremos fazer alguma coisa. Pega aí, tio. Bem na testa, bem na testa. Opa, pode contar comigo. Vamos lá. Vamos fazer esse negócio acontecer. Ali tem aquilo que nós vamos aumentar a nossa armadura, tá, jurássicos. O pessoal vai empurrando a gente assim, não pede licença nem nada. Que negócio é esse? Ele vai abrir a porta, ó. Pega essa maneira de abrir a porta, cara. Nossa, esse cara é muito gênio. Agora tem um reconhecimento. A gente consegue também acionar o dispositivozinho ali. Dispositivozinho, tá, jurássicos. Tô aqui melhorando aqui a nossa armadura. Só deu 25% de armadura. Ele tá me ensinando agora que o E é o meu botão de ação. Então é o E que eu vou fazer alguma coisa. Aqui tem os negocinhos. Isso aqui é um teletransporte. Que a menininha vai ser teletransportada lá. Vai aparecer na TVzinha aqui daqui a pouco. Vai pra onde tá o pai dela. E com certeza a gente vai atrás. Ó, tem aquele camaradinho ali. Aqui, Dr. Freeman. Eu queria saber onde é que tá a câmera pra ele tá vendo nós, cara. Onde é que tá a câmera que ele tá vendo? Ele vai conseguir me ver ali, ó. Quer ver, ó? Ele vai dizer ali, Dr. Freeman! É, o cara consegue ver, mas eu não tô vendo a webcam. Não tá em cima desse monitor, nem desse. Aquele bem antigo, né? Que acha que a webcam ainda fica em cima do monitor. Vamos ver a tia zona aqui indo pro espaço ali. Vai começar a girar e a gente vai ver uma coisa incrível que só dá pra fazer nos videogames. Ela vai desaparecer daqui, Jurassicus. E vai vir pro outro lado, cara. Nossa, isso é muito show de bola, Jurassicus. Vamos lá. Oh, não deu certo. Eu vou ter que ir lá pegar o bagulhinho. Engatar aqui de volta. Beleza. Agora eu acho que vai, hein? Agora eu tenho que ir, hein? Vamos lá, tia zona. Vamos lá. Cadê? Ah, tá ali. Até o cara se afastou ali de medo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai pro saco. Ah, eu tenho que apertar aqui. Esqueci, Jurassicus. Eu tenho que girar a alavanquinha ali pro negócio acontecer. Cara, vocês vão ver, cara. O teletransporte existe, Jurassicus. Dá uma olhadinha aí, cara. Nossa, a menina tá indo pro espaço, cara. Como é que eles conseguem fazer isso? O que que aconteceu, Jurassicus? O que que aconteceu? Bem, bom trabalho. Olha lá, cara. Conseguiram. Já existe teletransporte no mundo, cara. Só com os videogames. Brincando, né, Jurassicus? Ainda não é possível fazer isso. E lógico, vai sobrar sempre a vez do Dr. Freeman fazer essa façanha. Então nós vamos lá tentar fazer essa façanha também de ir pro outro lado, lá onde tá o tiozão. Eu ia contar como é que é o tiozão ali, mas eu não vou contar. Vou deixar vocês verem esse tiozão ali quando a gente for pra lá. Agora é minha vez, obviamente. Vocês já devem imaginar que vai dar alguma caca. Como sempre, né? Dr. Freeman, desde o primeiro jogo, sempre que ele vai fazer alguma coisa, acaba em caca. O Dr. Freeman não é um cara muito... Ele fez vestibular, passou pelas notas e tal. Ele não é um cara muito brincadeira, Jurassicus. Ah, vocês lembram daquele bichinho lá, ascendente? Pois é, ele vai ajudar bastante agora, Jurassicus. Percebam aí, ó. Olha aí como ele ajudou. Acabou com a fiação da máquina. Agora sobrou pra nós, né? Aqui, pulou comigo o bichinho, cara. Nossa. Aqui nós temos que ficar parado, tá, Jurassicus? A gente se mexer. Eu já cheguei a me mexer e na vez que eu me mexer eu morri, tá, Jurassicus? Por isso, fica a paradinha ali que não vai acontecer nada de ruim com a gente. Eu espero que quando tá gravando também não. Olha o tiozão ali, ó. Esse tiozão aí é que governa a classe dos humanos, alguma coisa assim, tá, Jurassicus? A gente vai descobrindo ao longo do gameplay. E agora, o que que aconteceu? E eu vou parar no lugar mais inesperado do planeta, cara. Pelo que eu sei, eu tinha que parar no lugar onde tem outra máquina dessa. Mas por que que a máquina tá me levando pra qualquer lugar que não tem outra máquina dessa? E isso é uma grande incógnita. Que palavra bonita, hein? E olha onde eu vim parar. Eu vim parar no lado de fora. Da onde eles estão. E já tem um negocinho aqui me batendo foto. Eu não vou deixar vocês cegos, Jurassicus. Eu vim parar no lado de fora, cara. Ó. E eles fecharam tudo, lógico. Porque tem um bichinho aqui do meu lado. Eles não querem ser reconhecidos. Nem eu quero ser reconhecido. Deixa eu dar o fora daqui, Jurassicus, rapidamente. Aquele bichinho ali não faz nada. Ela não sai indicar onde é que nós estamos, tá, Jurassicus? Deixa eu seguir. Vai dar um loadinzinho básico. Carregou. Ainda bem que carregou. E era pra um carinha tá aparecendo aqui. Eu acho que eu tô mais rápido que o jogo, Jurassicus. Oh! Deixa eu ver. Ah, tu tá aí em cima. Que legal. Eu tô aqui, cara. Ah, tá. É que ele demora um pouquinho. Eu já tava da frente dele e tava indo pro lado ainda, cara. Tu me acompanha aqui, cabeça? Ah, me acompanha. Tu é um cara inteligente, velho. Vai lá. Da nossa primeira arma do jogo. Aqui ele tá ensinando que eu posso dar a luz aqui, tá, Jurassicus. Tem o zoom também, no Z. O F aqui é a luz. O E é o nosso botão. É só passar por cima da arma. A gente pega a arma. Agora nós estamos agora equipadaços com pé de cabra. Mas nós vamos ficando por aqui, Jurassicus. Esse é o nosso vídeo de Half Laver 2. O nosso gameplay. Não esqueçam de fazer a avaliação. Joinha se gostou do vídeo. Compartilha nas redes sociais. Pra continuar ajudando a fazer esse trabalho. Que eu acho muito legal. Muito bacana trazer aqui pra vocês. E eu vou ficando por aqui, Jurassicus. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, Jurassicus. Até mais. Tchau, tchau.